Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai ter que acelerar seus projetos hoje para se certificar de que serão finalizados, seu entusiasmo habitual febril poderia fazê-lo exigir muito de você fisicamente, humor, você vai ter que definir limites firmes para evitar que outras pessoas se aproveitem de você, pense em si mesmo nesta terça-feira, amor, o amor lhe trará esperança e você terá grande satisfação, o que irá banir as suas dúvidas, o futuro também será uma melhoria sobre o presente, você vai se sentir inspirado, por isso não hesite em seguir sua intuição, dinheiro, se você entender a situação e tentar transformar em algo positivo, você vai perceber o que está faltando, trabalho, você terá que fazer um esforço para manter o foco sobre os acontecimentos urgentes do dia, as coisas estão realmente acontecendo muito rapidamente, tenha um bom dia leão, até amanhã.